Fala, galera Tricolor! Beleza? Bom, começando mais um vídeo aqui no canal Saudações Tricolores. Eu sou o João Gurgel e hoje vou trazer pra você mais informações de tudo que a gente sabe sobre Matheus Babi. Matheus Babi aí, jogador do Botafogo, né? Atuou no time na última temporada. Pode realmente estar chegando aí a Laranjeiras. Vai trazer todas agora as informações pra você que tá vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se inscreve no canal, tá galera? Dá aquele moral também no like. Joga o dedo no like aí, galera. É de graça, por favor. Não custa nada e ajuda demais. A gente não sabe como o like ajuda a gente a ficar melhor ranqueado no YouTube e engarear a nossa audiência. Bom, vamos pro vídeo, galera. Vamos lá pro vídeo. Vamos falar sobre Matheus Babi. Bom, surgiu uma informação, tá? Uma informação lá pelo pessoal de Macaé. Pessoal da Rádio 101FM de Macaé, tá? Então, só pra ajudar. Nós damos sempre as fontes. E aí, de que o Fluminense sondou informações com o Serra Macaense, clube detentor de 60% dos direitos do Matheus Babi, pra saber mais informações sobre o jogador. Você que acompanha aqui, é inscrito no canal, acompanha o nosso Fluente em Flu aí há um tempo. Já sabia que até o Melão, já nas nossas lives, já havia divulgado até que o Fluminense era um nome que agradava a cúpula de futebol. Era um nome que agradava a diretoria do Fluminense. Mas que até o momento não tinha dado nenhum passo além do que realmente um agrado, né? Podemos dizer assim, um simples agrado. Então, foi isso que aconteceu até o momento. Não tinha nada. E aí, o Babi, né? Que era um dos destaques do Botafogo, podemos dizer assim. Os números do Babi em 2020 são até consideravelmente bons, né? Foram 39 jogos e 11 gols marcados com a camisa do Botafogo. Ele que se destacou no estadual e depois foi para o Botafogo. E aí, a informação de que o Fluminense teria procurado realmente o Serra Macaense pela rádio lá de Macaé. E aí, hoje, nossa reportagem apurou. Nós fomos atrás, corremos atrás, realmente, para informar o Fluminense sobre como é que anda, o que realmente está acontecendo com relação ao Matheus Babi. E aí, trago para você aqui as informações, inclusive, está lá no nosso site, se você não viu. Dá um pulinho lá depois e assiste. É que, primeiramente, o Fluminense enfrenta uma grande concorrência pelo jogador. O Atlético Paranaense ofereceu, pelo que a gente apurou, 9 milhões de reais à vista para o Serra Macaense por 50% dos direitos do jogador. E aí, com isso, deu um banho de água quente, podemos dizer assim, no Fluminense. E aí, tem uma outra cláusula nisso tudo. O Fluminense está monitorando essa situação. Parece que as duas partes ainda não chegaram a acordo, pelo menos que a gente apurou. E o Fluminense está monitorando essa situação do Serra Macaense e do Atlético Paranaense. Só que é o seguinte, além dos valores econômicos do jogador, vinculados ao Serra Macaense, tem a parte do Botafogo envolvido nisso. O que é? O Botafogo tem 40% do Babi, que é uma taxa de vitrine, podemos dizer assim. E que hoje o Botafogo só é obrigado, vamos dizer assim, a liberar o Babi, que tem contrato até o fim de 2021 com o Botafogo. Caso, caso, chegue uma proposta de 3 milhões de euros, que hoje está entre 19,5 e 6,6, porque o euro realmente está muito caro. Então, ou seja, caso algum time ofereça esse valor, realmente o Botafogo não tem o que fazer, tem que aceitar. Caso seja uma proposta menor do que realmente esse valor, e aí o Botafogo tem que dar o aval, tem que ter o aval do Botafogo. Mas caso o Serra Macaense decida aceitar essa proposta, o que pode acontecer também, porque é o detentor dos direitos do jogador, o Botafogo vai receber os 40% da taxa de vitrine. Ou seja, que é um valor muito alto também, 40% da negociação vai para o Botafogo. Então, ou seja, se o Serra Macaense aceitar uma proposta menor do que 3 milhões de euros, o Botafogo recebe os 40%. Então, sim, é uma taxa alta, e aí que o Fluminense teria que se acertar com o Serra Macaense e também com o Botafogo. E aí, o que a gente apurou? Quais são os trunfos que o Fluminense vai tentar manter o jogador? Aqui no Rio de Janeiro, primeiramente, o jogador como está no Botafogo, então o Fluminense quer usar isso como trunfo para tentar que o jogador queira continuar no Rio de Janeiro, e também o fato de disputar a Libertadores. Isso aí também é outro fato, é que para qualquer jogador, não só aqui no Brasil, mas qualquer outro de fora, hoje o Fluminense se tornou uma camisa muito mais importante dentro do cenário do futebol brasileiro, exatamente porque vai disputar a Copa Libertadores em 2020. Isso aí chama o olho de empresário, o olho de outros jogadores que antes não olhavam tão bem para o Fluminense. E aí o Fluminense hoje, a gente sabe, para o que a gente também fala nas nossas lives, que muitos jogadores são oferecidos para o Fluminense, muitos empresários tentando oferecer o jogador para o Fluminense, porque sabem da visibilidade que é jogar uma Copa Libertadores. O Fluminense tem esses dois trunfos aí para tentar persuadir o Babi para que ele realmente venha para o Fluminense e não opte por ir para o Atlético Paranaense. Porém, 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 o Fluminense também sabe, a gente sabe que o Fluminense não vai fazer nenhuma loucura financeira pelo Babi, como também não está fazendo para nenhum jogador. Se a gente for ver as contratações para essa temporada, nenhuma foi, nenhum custo, o Rafael Ribeiro veio no empréstimo gratuito, Samuel Xavier veio de graça e o Elton também veio de graça. Então, assim, além dos outros 23 também que vieram de graça. Então, assim, até o momento o Fluminense não está gastando dinheiro com contratações, manteve basicamente seu elenco inteiro, só saiu o Elton Silva, que já teve a rescisão publicada no BID, e aí está esperando questões de protocolos de Covid para poder realmente viajar para o Japão para acertar com o Gamboa Osaka, e o Filipe Cardoso, que retornou para o Santos. E aí, agora há pouco, nessa parte aí da tarde, a gente está gravando aí por volta de 3, 4 da tarde, e agora teve uma nova reviravolta nessa negociação, que foi o empresário, o empresário Bruno Martins, é um dos empresários do Matheus Babi, falou com exclusividade ao lance para o repórter Sérgio Santana, que é setorista do Botafogo pelo jornal lance, e aí ele falou que, ele confirmou a sondagem não só do Fluminense, mas de outros clubes, confirmou da do Atlético Paranense, confirmou do Fluminense também, falou de outros clubes do Brasil, a gente sabe que no início ali, quando acabou o Brasileirão, teve alguns clubes que sondaram a situação do Babi também, como o Grêmio, como o São Paulo, também sondaram a situação do jogador, mas o empresário falou, as aspas, que ele está feliz aqui e que não quer forçar uma saída do Botafogo. Essa foi a aspas do Bruno Martins para o jornal lance, do jornalista Sérgio Santana, que é setorista do Botafogo. Então, galera, o vídeo é esse, trouxe as informações aqui para vocês, e aí, galera, deixe a sua opinião nos comentários abaixo, então é muito importante que você, eu não vou dar a minha opinião aqui, hoje eu vou trazer para você só a informação sobre o Matheus Babi, as informações que eu trouxe são essas, que realmente o jogador é o que interessa, é um jogador que há um tempo já o Fluminense já vem monitorando, mas os valores são altos, mas o Fluminense vai tentar persuadir o jogador, tentar usar os seus trunfos, para que realmente ele possa vir jogar no Fluminense na temporada de 2021, sendo ali um reforço, né, para o ataque do Fluminense, que hoje tem o Fred, Samuel Granada, John Kennedy, Luca, o próprio Caio Paulista, Michel Araújo, Fernando Pacheco, mas nenhuma realmente é titular, é efetivo, né, o Babi, a gente sabe que é centroavante, e que provavelmente chegaria para ser um reserva imediato, assim, do Fred, visto que o nosso Camisa 9, é claro que hoje, por conta da idade, não consegue atuar em todas as partidas, até porque também é um ano de muitos campeonatos, o Fluminense vai jogar várias competições, então precisa de um elenco grande, um elenco forte, e o Babi chegaria para somar a esse elenco do Roger Machado. Beleza, galera? É isso aí, terminando o vídeo, de novo, de novo, curta o vídeo, dá aquele joinha aí, não custa nada, se inscreva no canal também, muito importante também, e hoje a gente tem Fluminense, não vamos ter nosso Fluentim Flu, porque hoje o Fluminense entra em campo às 6 horas, contra o Boa Vista, lá em Bacaxá, pelo Campeonato Carioca. Beleza, galera? Forte abraço, saudações tricolores, e aqui a notícia é tricolor.